Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, que o dia de vocês seja um dia absolutamente extraordinário e está no ar. Mais um programa Cabeça Pra Cima, que você já sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Uma delícia ter a companhia de vocês aqui, poder estar aí entrando na sua casa pra gente falar sobre temas interessantes que fazem diferença na nossa vida, não é? Eu gosto muito, muito mesmo de receber a sua sugestão, a sua indicação de temas pra gente poder fazer aqui no programa. Por isso, se sinta completamente à vontade, pode continuar mandando o seu tema e a nossa produção vai estar aí atenta pra buscar especialistas e a gente refletir sobre aquilo que você quer ter mais informações, quer tirar dúvidas, quer se posicionar. Obrigadíssima pela sua companhia e muito obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas, que além de nos fazer companhia, além de nos acompanhar aqui na programação da Boas Novas, além da sua presença no Cabeça Pra Cima, você também tem uma missão diferenciada, porque você ora pela Boas Novas e você contribui com aquilo que você pode, com aquilo que está no seu coração, pra que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que o Senhor Jesus, Ele continue mantendo acesa essa chama no teu coração e que Ele te cubra de graça e misericórdia. E essa graça e misericórdia, eu quero estender na minha oração pra todos vocês que nos acompanham aqui, no Cabeça Pra Cima. Pois é, queridos, o programa hoje vai abordar um tema que ele é um tema, assim, muito bacana, é um tema diferenciado, porque você, por exemplo, já parou pra pensar que tudo, absolutamente tudo na nossa vida envolve escolhas? A frase, ela pode parecer pesada, mas ela é absolutamente verdadeira. queiramos ou não, nosso dia a dia, ele é feito de escolhas. E aí, nessa tomada de decisão, nessa escolha que acontece, às vezes, de uma forma até automática, nós dificilmente paramos pra pensar e refletir que cada escolha que nós fazemos, ela tem um resultado, ela tem uma consequência que vai influenciar, de uma forma ou de outra, nos rumos da nossa vida. forte de novo, né? Mas é assim mesmo que funciona. E aí a gente para pra perguntar, será que existe uma fórmula, assim, ou um tutorial que possa nos ajudar na escolha da melhor opção? Que possa nos ajudar a fazer as melhores escolhas? E você já ouviu alguém comentar que as escolhas que nós fazemos, elas têm poder? Pois é, é o que muita gente afirma, e é o que a gente está querendo saber e aprofundar na nossa reflexão de hoje, no Cabeça Pra Cima. Nós vamos falar sobre o poder das escolhas. Começamos com o nosso informativo. Inevitavelmente, na vida e a todo momento, estamos fazendo escolhas. O que comer, o que vestir, que caminho tomar. Escolhemos nossos relacionamentos, nossas amizades, entre muitas coisas. Não podemos, de forma alguma, esquecer que aquilo que vamos fazendo ao longo da nossa vida reflete a nossa forma de raciocinar. O que você é hoje é consequência das escolhas que você fez no passado, e as decisões que irá tomar vão refletir no seu futuro. Assim também é a palavra de Deus. Precisamos decidir em que caminho devemos seguir e quem iremos servir. Uma pesquisa feita pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos, apontou algo bastante interessante. Disseram os resultados que quanto maiores forem as decisões a serem tomadas por uma pessoa, maiores serão as tendências de se pedir ajudas superiores. De acordo com os autores da investigação, a crença em um destino maior, ou na possibilidade de que algo já está pré-determinado, pode tornar-se algo bastante útil nos processos decisórios mais complexos. Pois é, né? Tomar decisão, fazer escolha, algo que nos acompanha no nosso dia a dia, e nem sempre é uma tarefa fácil. Algumas a gente já faz até sem sentir, nem percebe que está fazendo uma escolha. Mas algumas elas são pesadas, são profundas, e a gente chega a ter dificuldade de fazê-las. Como disse o nosso informativo, a confiança em Deus pode ser, pode ser não, com certeza é decisiva no nosso processo de escolha. Mas você sabe identificar, ou sabe, já consegue perceber quais são os sinais de Deus, qual a escolha que Ele está te indicando? Hoje aqui no Cabeça Pra Cima a gente vai falar sobre o poder das escolhas, e a influência que elas têm na nossa vida. Para nos ajudar nessa reflexão, tenho o prazer de receber aqui Lúcia Muniz, vocês já conhecem, ela é psicóloga e psicoterapeuta corporal e de família. Lúcia Muniz, é uma delícia ter você aqui. Um prazer imenso estar de novo aqui. Gosto muito de participar do programa. Isso aí, para falar sobre um tema bacana, né Lúcia? É, bem polêmico. E também conosco, o Bruno Carneiro. Bruno, vocês também já conhecem, ele é pastor, filósofo e psicanalista, uma alegria ter você também, Bruno. Satisfação estar aqui novamente, Celeste, tratando desse tema que foi bem escolhido, por assim dizer, né? Muito obrigada. Pois é, né? Pois é, a gente aqui, esse é por exemplo um tema que a gente tem aí, demanda de telespectador, para a gente falar sobre ele, né? E aí nossa produção vai lá, corre atrás, traz gente aí bacana para a gente poder conversar. Gente, olha só, não é pesado demais a gente falar que tudo na nossa vida é uma escolha? É tão forte assim, é tudo mesmo? Eu acho que é um privilégio ter o direito de escolher. E só faz escolhas quem tem um autoconhecimento bom. Pessoas com bom autoconhecimento são aquelas que geralmente têm uma boa autoestima. Autoconhecimento implica em você saber os seus pontos fortes e pontos fracos. Então, geralmente, aquelas pessoas que tiveram mais experimentação na infância, que foram estimuladas a vivenciar, a poder errar e acertar, elas vão na vida adulta se sentir com mais coragem para fazer escolhas. Verdade, verdade. Então, essa autoconfiança, ela vai nos propiciar a poder ter menos frustração no ônus da escolha, porque não existe escolha sem ônus. Verdade. É verdade. Esse é o outro pedaço aí. Não escolher é uma escolha que nos desabastece e nos leva a sucumbir. Uau. Não escolher é uma escolha. É não sair do lugar. Você falou sobre ser pesada a escolha, muitas vezes, né? Ela é pesada porque ela implica em responsabilidade. E muitos não querem se responsabilizar pelas suas próprias vidas. Querem que outros escolham o caminho que elas devem seguir. E quando eu tenho que escolher o que eu vou fazer, eu tenho que estar preparado para as consequências. As consequências podem ser boas ou ruins. Vocês, por exemplo, têm profissões onde é muito comum as pessoas chegarem até vocês, né? Como psicólogo, psicoterapeuta, pastor, para dizer o que é que eu faço, né? Que decisão eu tomo? Como é que... Que caminho eu vou escolher? Dependendo do líder, isso pode ser muito perigoso, né? Ou do próprio terapeuta. Quando ele decide assumir o papel de ser o responsável pelo destino e pelo futuro daquela pessoa. Mas um terapeuta honesto, ele vai sempre levar aquela pessoa a escolher o melhor de acordo com aquilo que ela é. O pastor honesto não vai querer interferir na vida das pessoas, no sentido de tomar decisão por elas. Dizer o que elas devem ou não devem fazer. Ele vai se preocupar com as questões éticas. Se aquela pessoa está pecando ou não, se ela está agindo de maneira correta ou não, de acordo com a Bíblia. Mas ele não vai dizer, faça isso, você tem que estudar medicina, você tem que fazer direito, tem que dar essa liberdade para cada um, né? Porque isso é muito bom ser colocado. Porque a partir do momento que eu delego ao outro, eu me isento da responsabilidade. Então, quem busca a opinião do outro deve ser como opções. Eu tenho possibilidade de fazer tendendo para A ou para B. Então, outras pessoas, pessoas aliadas que nos conhecem, elas vão nos dar feedback do caminho que possivelmente seja o mais favorável, mas nós que temos que decidir. Agora, aquela pessoa que não quer crescer, que tem muito medo de enfrentamento, que vive como pobre de mim, ela não faz escolhas porque vai dizer que o outro a induziu a não fazer. E se faz e erra, vai dizer também, porque ela tem um ego que não é sustentável, ela vai dizer também que ela escolheu errado por causa do outro. Então, o nosso papel é que o outro descubra suas reais potencialidades, seus recursos internos e que ele possa decidir e arcar com a sua decisão. O que vocês estão falando aí me remete a uma questão assim até de um processo mesmo de educação dos filhos, das crianças, né? Porque muitas vezes a gente chega a uma fase adulta, mas dependente de alguém tomar decisão pela gente, porque na infância a gente foi acostumado a isso, né? Mães um pouco mais dominadoras, pais também um pouco mais dominadores, superprotetores, exatamente, que aí vão tomando decisão pelos filhos sem perceber que com isso eles estão impedindo esse crescimento dessa criança, né? Que depois, na fase adulta, ela vai ter dificuldade de tomar decisão e isso é muito ruim. Quando a gente não consegue tomar nossas próprias decisões, a gente está preso, a gente está aprisionado, a gente não consegue ter liberdade, não consegue ter autonomia de vida, né? Tem força de vida, né? E depois são aqueles pais que falam assim, caramba, tem 50 anos, eu não larga da minha casa, não sai da barra da minha saia, mas o que foi feito para que ele não saísse? Agora tem uma coisa, ele já é um homem, já é uma mulher. Também, o ganho secundário dizer que foi por causa do outro é muito fácil. É, claro. Que você precisa se contextualizar, conseguir perceber e sair da zona de conforto. E a partir do momento que você descobre que você tem liberdade, ter coragem de poder errar, porque vai errar nas escolhas, né? Esse é o grande medo, o medo de errar. Esse é o grande medo, é. Pois é, mas isso é uma outra coisa que a gente precisa aprender desde cedo, inclusive nós, pais, professores, porque assim, né? Erro é uma fonte de aprendizagem, só erra quem faz. Com certeza. Eu gosto demais dessa frase. Só erra quem faz. Que vantagem tem a gente não errar se a gente não faz, se a gente vive amedrontada, não tem ousadia. Está errando por não fazer. Está errando por não fazer. Está crescendo. Mas esse é o pior erro, né? Esse é o pior erro, realmente. A questão é que nós temos um tempo limitado nesse mundo, né? No máximo, chegamos a 120 anos, né? Sendo muito otimista. Eu quero. Então, certas escolhas vão influenciar em gastarmos muito tempo dessa nossa curta trajetória na Terra, né? Por exemplo, a pessoa, ela decide fazer medicina porque ela vem de uma família de médicos. E a família pressiona aquele indivíduo a ser médico. Ele fez medicina, gastou o quê? Seis anos da vida dele ou mais. E depois vê que aquela não era a sua realização, não era aquilo que ele fazia bem, não era aquilo que ele preenchia. Então, ele olha para esse tempo de estudo e fala, perdi tempo. Agora eu vou fazer direito, mas cinco anos. Então, já foram o quê? Dez, onze, doze anos. Doze anos de vida, numa existência de 80, 90 anos, a pessoa... Mas eu acho que aí tem questões, assim, bem específicas. Por exemplo, eu tive duas pacientes médicas. Uma queria ser escritora infantil e a outra queria ser professora de educação física. Mas uma filha única, a outra não, mas o objetivo da família era ter um médico. E ela foi tentar realizar o objetivo da família. Então, perante as nossas escolhas, qual é a intenção? Na biosíntese a gente pergunta, para quê, para quem e por quê? Para quem eu estou escolhendo isso? Por quê? Eu preciso? Eu quero? Então, a partir do momento que eu quero, é objeto do meu desejo, eu vou passar dez anos me aprimorando e eu vou me gratificar. Quando é para o outro e depois que eu acabar, eu vou dizer assim, poxa, mas eu fiz para você, mas fez porque quis. Ainda vai achar que não está sendo reconhecido. Verdade. Então, essas são as pessoas que têm uma autoestima muito baixa. Então, a gente precisa, quando é o nosso foco, quando nós temos a intenção de realizar, aquele é o nosso foco de desejo, nós precisamos ter maturidade e entender quais são os benefícios que ele vai nos trazer e quais são as perdas que teremos nessa escolha. Quando é feito de uma maneira equilibrada, 100% correta, você só vai saber depois que executar. Mas quando eu entro, mas não me contextualizo com aquilo, fazer um, dois anos de faculdade, eu vou e troco para uma outra coisa. Agora, se eu faço todas, cinco, seis anos, várias faculdades, completam os cursos e não trabalham em nada, também é uma imaturidade, é uma fuga. Sem ter uma visão fatalista também. Se alguém fez um curso que não gostou de fazer, pode fazer outro. A vida é ampla, né? Pois é, eu ia aproveitar para fazer, é uma pergunta que estava mais lá para frente, né? A gente falar sobre ela, mas eu quero fazê-la agora, que é tipo assim, quais são as consequências da gente voltar atrás numa má escolha? Eu acho que é coragem. Eu acho que às vezes a gente precisa perceber o motivo pelo qual nós fizemos aquelas escolhas e se o motivo não é do nosso coração, por exemplo, um casamento. No consultório, eu vejo assim, depois de estar casado, não estou falando da opção de dar passos atrás, né? Nesse sentido. Mas quando dá errado e você tem um casamento muito complexo, eu sempre, independente da religião das pessoas, eu falei, o que você percebia quando você estava namorando? Ah, eu percebia muita dificuldade, que a gente não tinha gostos parecidos, valores eram diferentes. Ou seja, aquela escolha foi feita, Deus mostrou. Ainda mais quando a pessoa tinha uma conexão com Deus, ele sabia que aquela escolha não era a mais adequada. Mas ele foi por quê? Porque ele achou que teria poder de mudar o outro, né? Então, voltar atrás nessa questão seria investir, reeditar e investir no relacionamento, né? Porque a separação só quando realmente não tentou-se de tudo e não tem mais jeito. Mas eu acho que tem essa... a gente tem que ter humildade para perceber que existe um outro caminho, que aquele não está me satisfazendo. Eu nunca trabalhei, eu trabalho, eu presto serviço a empresas, mas meu perfil não é empresa. Eu sou mais solta, eu preciso da clínica, desse contato direto. Então, o tempo que eu fui para a empresa, eu não fiquei feliz, eu ganhava mais. Quando eu fui para a clínica, eu tinha filho pequeno, eu estava recém-formada, eu tenho 28 anos de formada, né? Então, eu... para mim, mas como eu vou se eu estou em uma empresa boa que vai me dar sustentabilidade, vai me dar... Mas eu decidi, na época eu não tinha dinheiro para pagar quase nada. Mas o meu coração estava ali, Deus me falava, eu tinha certeza que era aquilo. A importância das escolhas, né? Você estava falando um pouco antes sobre essa questão da escolha, a importância, né? Para a tomada de decisão, sobre a questão do autoconhecimento, sobre a questão da autoestima. E a Bíblia, ela nos incita a isso, né? Ela diz, conhece-te a ti mesmo, né? Quer dizer, ela nos incita a nos conhecermos. Salomão, lá em Provérbios, ele diz, aquilo que imagina a tua alma, você será, né? Você será. Eu queria entender essa história e como é, o que que Salomão está propondo com essa colocação tão incrível. Mas logo depois do nosso intervalo, porque eu já preciso fazer a minha paradinha. Vamos lá. Hoje a gente está aqui falando sobre a importância, o poder das escolhas, né? Quando a gente faz uma escolha, isso de uma forma ou de outra tem algum tipo de influência na nossa vida. E aí no início desse bloco, eu quero que vocês me ajudem a fazer uma escolha. Há pouco tempo aí, agora, na semana passada, a gente sorteou uma Bíblia, a Bíblia Caminho, né? No nosso Facebook, vocês foram lá e tal, se inscreveram. E agora eu estou numa dúvida, porque eu quero fazer um novo sorteio para vocês. E eu tenho duas opções. Olha, eu tenho essa linda Bíblia da Mulher aqui, né? Que ela pode ser sorteada aqui, ó. Olha só que bacana, né? Toda prateada, toda bacaninha. Bíblia da Mulher. Está aqui, essa câmera. E eu tenho também um jogo aqui de CDs, DVDs, que é Luz do Mundo. Olha só, olha só. Nós vamos estar colocando isso lá na nossa página do Face e você vai votar. Qual dos dois a gente deve sortear? Ai, que dúvida, atroz. Não sei o que fazer, preciso da sua ajuda, tá bom? Posso dar uma opção? O que não for votado, vota para os apresentadores. Eu aceito. Gostei muito. Gostou muito, né? Pois é. Mas vota lá, entra lá na nossa página. Na nossa página, vota e aí, quem sabe, vocês participam também, né? Vota na página, compartilha tudo isso. Nossa página está crescendo bacaninha porque você tem aí nos prestigiado. Muito obrigada por esse prestígio. E a gente está falando aqui dessa questão de escolha. Estava lembrando, né, que Salomão diz que aquilo que imagina a tua alma, isso você será. O que é que Salomão está querendo dizer com essa frase tão contundente? Você, como pastor, quer responder primeiro? Posso começar? Posso falar? Na biosíntese, a gente trabalha o poder, porque a gente fala que o primeiro cérebro era o coração. Quando a gente se conecta com o coração, às vezes num trabalho de visualização, de auto-percepção, a gente às vezes se vê de uma maneira que a gente não se percebia, tá? Então, eu acho que assim como... Se a gente foi treinado a se imaginar, a se perceber com pouca potencialidade, sem poder de decisão, você vai emanar essa energia, essa potencialidade e você vai ficar sempre nesse nível. Mas como você para? Para ouvir o seu coração. Quando você para num trabalho de maior introspecção, muitas vezes o paciente se assusta, percebendo que o que ele enxerga dele é muito mais do que ele costumava enxergar. E ele começa a ter uma nova postura em cima disso. E nós precisamos... Se eu quero chegar à praia do recreio, a pedra da praia do recreio, eu tenho que visualizar a pedra para eu perceber a beleza que ela tem, os perigos, para eu poder me ver naquele lugar. Então, acho que dessa forma, sabe? Eu acho que a gente poder se enxergar com a potencialidade que Deus nos deu. Perfeito. Pastor. E a Bíblia nos convida a esse olhar para dentro, examinarmos os nossos próprios corações. Na própria ceia, Paulo convida a igreja a se examinar, a fazer esse autoexame. Obviamente que se eu me imagino de uma determinada maneira, eu tenderei a ser aquilo o que eu imagino. O meu coração tem o poder, a minha mente tem o poder de projetar o meu futuro, no sentido da fé. Quando eu olho para o futuro, imagino que possa vir a acontecer. E eu acho interessante na Bíblia que a Bíblia valoriza a individualidade de cada um. Na Bíblia, Jesus Cristo tratava cada apóstolo de maneira individual. Nós vemos Jonas vivendo a experiência de Jonas, Davi vivendo a experiência de Davi, Salomão, como foi citado aqui, vivendo a experiência de Salomão. Não, as histórias não se repetem. Na Bíblia nós vemos a singularidade. E nas nossas escolhas, nós temos sempre que ver a nossa singularidade. Quem sou eu? O salmista, no Salmo 42, disse para si, Ele olhou para si, para dentro de si, para a sua condição e ali teve uma projeção para o futuro a partir daquilo que ele sentia naquele momento. Então, olhar para dentro não é olhar para dentro e ficar no presente. Olhar para dentro e ver o que eu posso fazer com o que eu tenho, no sentido de caminhar para o futuro, realizando a vontade de Deus, conforme o ensino da palavra de Deus. Até olhar para dentro e ver o que eu não tenho. O que eu não tenho que fazer. Ou o que eu preciso jogar fora, que é uma das coisas mais importantes. Eu assumir o que eu não preciso mais ter. Para entrar o novo tem que sair o velho, né? E eu acho que é também o que eu não tenho para buscar. Com certeza. Porque às vezes eu preciso ganhar uma nova habilidade, uma nova força, uma nova coragem. Desenvolver virtudes. Exatamente. Uma nova motivação, né? Quer dizer, esse olhar, ele realmente é um olhar importante, né? Engraçado, porque também lá em Mateus, Jesus diz que é do coração que procedem os maus pensamentos. De novo, vou para o pastor. O coração. É, o nosso coração é pecaminoso. De acordo com a teologia, nós estamos em um mundo caído. Um mundo que foi, por assim dizer, manchado pelo pecado. O coração humano pode fazer planos maravilhosos, mas também planos perversos. O próprio Davi planejou algo terrível, né? Quando nos lembramos daquele episódio do seu adultério, ele planejou matar o seu oficial. Então, nós temos que estar sempre examinando os nossos corações, vendo se as nossas intenções, elas têm base na ética, têm base em valores benéficos, ou se essas motivações estão baseadas em valores destrutivos. Porque, às vezes, nós nos sabotamos também. Tem aquela chamada autossabotagem, né? Nós nos enganamos dizendo para nós mesmos que aquela intenção é boa, quando, na verdade, inconscientemente falando, entrando já na psicanálise, o desejo que nós temos oculta de fazer um mal através daquilo. Porque é um exemplo bem simples, né? É quando uma mulher, né? Já que a gente está aqui entre mulheres, né? Ela chega para outra e ela tenta se enganar dizendo que vai dar um conselho para a outra, para que a outra melhore, né? E diz, poxa, você aumentou um pouquinho o peso, né? Está tudo bem contigo? Você pode fazer uma dieta tal, né? Ali ela não está preocupada diretamente em ajudar aquela outra mulher, mas em dar uma alfinetada para que ela se veja como gordinha, né? Tem outra forma de colocar, né? É, 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 é verdade, é verdade, é verdade. Gente, olha só aí como que a gente pode lidar com as más escolhas, né? Com as consequências de uma má escolha. Porque tudo que a gente faz, a gente já está falando o tempo todo aqui, tem reflexos, né? Tem resultados, tem consequências. Quando a gente fala em consequência, não necessariamente é uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa também. Mas como lidar com as consequências das más escolhas? Sem necessariamente me destruir, sem necessariamente que isso possa ser uma barreira na minha vida daqui para frente. Eu penso que a princípio é assumi-las, identificá-las e assumi-las, e reeditá-las. É perceber e o porquê chegou a isso para promover reais mudanças internas. A partir daí, eu vou descartar aquilo que me tirou do caminho. Eu posso até chegar ao foco, mas às vezes eu não cheguei de uma maneira como eu gostaria. Então, eu preciso me desprender daquilo que não é saudável, né? E começar a buscar valores que venham me aprimorar. Esses valores estão intrínsecos da infância. As minhas escolhas têm a ver com os meus valores da primeira infância. Como eu aprendi a valorizar a vida. E às vezes, os nossos pais fizeram da melhor maneira, mas não funcionam em algumas coisas para mim. E eu preciso sempre ajustar. Perfeito. Na história do pensamento humano, indo para a filosofia, nós vemos Sócrates falando que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, a filosofia nos ensina o caminho da reflexão, do pensamento, da ponderação nos nossos atos. De maneira que ela imagina o seguinte, que uma pessoa que não reflete aquilo que faz pode ir por caminhos tortuosos e caminhos não éticos, caminhos imorais, caminhos autodestrutivos. Quando nós pensamos em escolhas erradas, nós podemos ter a imagem nas nossas mentes daquela pessoa impulsiva. Por um lado, tem aquele que é muito inseguro, aquele que pensa muito, pensa demais, pensa além do que deve ser pensado. E tem no outro polo extremo aquele que é impulsivo, aquela pessoa que age sem pensar. Não gasta tempo, né? Não gasta tempo. Para olhar prós e contras. É, rápida no gatilho, não pensa duas vezes, como diz o ditado popular. Essa pessoa que não reflete nos seus atos, ela tenderá a errar mais. E uma pessoa que, ao contrário, reflete muito, que é muito insegura, né? Ela tenderá a não viver. A não fazer. A não fazer, né? Pois é, tenderá a não fazer. Quer dizer, vai errar menos, mas é aquilo que a gente já falou até antes. Qual a vantagem, né? De errar menos se você passa pela vida. E olha como tem gente que acaba fazendo isso, né? Não vive por medo. Por medo, de repente, por medo de se machucar, por medo de errar, por medo de... Ai, mas como é que eu faço, né? O que vai acontecer? Geralmente responsabiliza o outro, né? Essas pessoas, geralmente, têm um porquê. E o porquê nunca está nela diretamente. É sempre deslocado alguém ou alguma coisa, alguma situação. Vocês dois, né? O Bruno é pastor, você é cristã, você confia em Deus, conhece a palavra também. E, então, vale para os dois a pergunta. Como saber quando a nossa decisão, ela está mesmo centrada na palavra de Deus, na vontade de Deus? Que aquilo que eu estou escolhendo é o que Deus quer para mim. Porque a gente fala muito isso, né? Eu quero estar embaixo da vontade de Deus. Eu quero escolher aquilo que Deus, né? Tem já separado para mim. Como a gente pode entender, perceber? Ou usar esta fórmula, né? De pegar aquilo que Deus já escolheu, porque sempre vai ser o melhor. Se a gente fizer essa escolha, não tem erro, né? Mas como saber que a gente está fazendo a escolha certa? E como saber se Deus escolheu aquilo para a gente, ou se a gente está escolhendo, ou dizer que foi Deus que escolheu, né? Isso aí, tudo isso. Como é que... Quer responder, Bruno? Posso, sim. Para nós sabermos a vontade de Deus para as nossas vidas, e sabermos se aquilo que estamos fazendo é o certo, Em primeiro lugar, precisamos estar em comunhão com Deus. É aquele beabá, leitura bíblica e oração. Através da leitura da Bíblia, eu percebo aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo fazer. O cristão, ele deve cultuar a Deus também. No culto, é aquele momento de comunhão com Deus também, junto com os irmãos, em que ele troca informações com os demais irmãos e sabe, né? Como deve ser o seu proceder, vê as experiências negativas daqueles que fazem parte da sua comunidade de fé, e assim todos vão crescendo juntamente em Cristo. Então, sem comunhão com Cristo, sem comunhão com a palavra de Deus, sem oração, fica difícil um cristão saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. É o simples, que muitas vezes não está sendo feito. Muitas pessoas buscam uma revelação vinda dos céus, buscam um profeta para chegar e dizer, eis que te digo, Deus quer isso para você hoje. Então, as pessoas não querem se dar ao trabalho de orar, de ler a Bíblia, porque com isso você investe tempo, iria dizer gasta, mas investe um tempo, né? Então, não quer ter esse investimento, muitas pessoas. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a partir do momento que a gente vai tomar uma decisão, a decisão gera ansiedade, gera expectativa, ansiedade, qualquer decisão, casar gera tudo isso, né? Como é que eu vou estar bonita ou não, com o meu vestido, tudo que você coloca como foco, gera uma série de sentimentos e sensações. Mas, quando você está na vontade de Deus, a gente sabe porque, muitas vezes eu agio, eu falei, eu achei, eu me convenci, eu queria me convencer de que estava, mas não estava, né? Você sente uma paz, você sente que as coisas vão se delineando de uma maneira mais harmoniosa, às vezes tem que ajustar para a direita, para a esquerda, mas você vai percebendo na tua essência, mas precisa de intimidade, realmente. E é isso, né? Quando a gente, quando, eu acho que Deus, ele é tão perfeito, ele é tão claro, ele é tão bom, que quando a gente está fazendo a escolha certa, a gente tem paz, né? A gente tem paz, a gente não tem dúvida, a gente vai. Eu acho assim, quando a gente tem dúvida, é bom orar mais. É bom ou conversar mais? Então, os angústios, então, para para pensar. Até o ditado popular que diz, na dúvida não faça nada. É isso aí, é isso mesmo, é isso mesmo. Na dúvida não é bom fazer nada, com a gente com cabeça quente não é bom tomar decisão, a gente muito angustiado não é bom tomar decisão, né? É bom, assim, se a gente está muito angustiado, talvez a melhor decisão seja, eu tenho que sair dessa. Ou eu tenho que parar. Eu tenho que parar, eu tenho que parar, me escutar, ver o que Deus quer, o que meu coração diz. Eu tenho uma, eu tive um paciente que ele namorava há nove anos, e a menina o rejeitava um pouquinho dele, ele era muito mais apaixonado do que eu posso falar, porque ele já foi em palestras, ele já colocou em relação de casais, encontros de casais, eles depois ficaram muito bem. Mas ele queria casar, ela não queria, na época ele era um pouco mais velho. E aí ele falou, fez um pacto com Deus assim, olha, se botou uma flor no sereno, se a flor abrir é porque é para casar. E a flor abriu. Então ele achava que ali tinha que marcar a data do casamento, mas ela era mais contida, ela era mais madura, apesar de menos idade. Então ela entendeu que aquilo ali não era uma resposta, abriu, porque era uma questão natural, ela abriria. Ou uma flor, né? Então assim, a resposta dele seria essa, só que não foi a resposta dela. Então depois eles fizeram terapia de casal, eles entenderam, amadureceram e estão casados já tem nove anos também. Isso é uma outra coisa bacana, né? Porque quando a decisão é de Deus, ele toca nas pessoas envolvidas. Ele não fala só para um Deus, não é um Deus de segredo, não é? Que vai ficar, não, eu vou contar para você, mas não vou contar para você. Eu vou dizer para um, mas não vou dizer para o outro. Deus não faz isso, faz. Deus é mistério, né? Nós não sabemos tudo sobre o ser de Deus. Nós, através da Bíblia, sabemos aquilo que é necessário para a nossa salvação. Mas, mesmo sendo misterioso, Deus nos dá as informações necessárias para que a nossa vida seja conduzida de uma maneira digna. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Não é um Deus de confusão. De jeito nenhum. É verdade. De jeito nenhum. Isso aí, eu já preciso ir para o próximo bloco, preciso ir para o intervalo. E no próximo bloco eu queria falar com vocês sobre uma questão. Tem gente que é mestre em olhar o copo meio cheio. Outros que olham sempre o copo meio vazio, né? O que faz essa diferença das pessoas, da forma como elas olham ou enfrentam as circunstâncias, né? De ter um olhar para as coisas positivas ou para as coisas negativas. E quero explorar também um outro ditado popular, que ele diz assim, nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos como nós somos. Intervalo. Voltamos já. Isso aí, a gente está falando aqui sobre o poder das escolhas, né? Como é que elas interferem na nossa vida. E de repente a gente fala dentro de um contexto que a gente pode pensar assim. Não, mas esses reflexos são só para escolhas, aquelas escolhas fundamentais da nossa vida. Escolha sobre trabalho, sobre casamento, sobre isso. Mas assim, né? Escolha simples, ela pode ter um impacto na nossa vida. A roupa que você vai vestir, né? Banal? Nem tanto, né? Porque a roupa que você vai vestir, se você escolhe uma roupa que ela é provocante, que ela é uma roupa, né? Que te expõe, que isso, que aquilo, ela pode te levar para o rumo da tua vida. Tem a ver com o que você precisa mostrar. Às vezes, nem com quem você quer ser, mas com quem você aprendeu ser. O valor que foi introjetado, que muitas vezes nos atrapalham. Porque a gente fica desconectado, muitas vezes, em determinados ambientes, e nos coloca um certo descrédito. Então, eu me visto de acordo com o que eu sou. Às vezes, eu me visto de acordo com o que eu quero que o outro me veja, da forma como eu quero que o outro me veja. Aí, me descaracteriza, é quando vem os rótulos. E eu acho que nunca estou adequada, porque eu não me escuto. E as escolhas não são aleatórias. Toda roupa que você escolhe, ou toda comida que você come, tem uma relação com aquilo que está dentro de você. Pelo menos naquele momento, né? A intenção, né? A intenção. Quais são os motivos para aquela ação, né? Entrando na questão da motivação, né? Pois é. Quero ampliar toda a roupa que você veste, toda a comida que você come, tudo aquilo que você vê, os filmes que você assiste, as amizades que você tem. Tudo isso, né? Eu quero trazer para as coisas do dia a dia, porque nós estamos falando também desse tipo de escolha, né? Também desse tipo de escolha. Os provérbios populares, eles trazem muita sabedoria. Me diz com quem você anda e eu vou te dizer quem você é, né? E isso a gente pode extrapolar para um monte de coisa. Aquilo que a gente anda vendo de filme, disso, daquilo, tem a ver aí, né? Não só com os nossos desejos mais intrínsecos, etc., né? De alguma forma, mas isso pode. Vai refletir sobre a gente, vai refletir sobre o nosso dia a dia, né? Mas como é que é essa motivação para as nossas escolhas? Aquela pessoa que, ela olha sempre o copo meio vazio. Ela sempre olha e vê as dificuldades. Ela sempre olha e ela diz, não dá, não pode, não isso, não aquilo. E outras pessoas que, naturalmente, elas olham, não dá, como é que dá? Copo meio cheio. O que é que faz isso? Tem duas pessoas que tiveram a mesma criação até, né? Inclusive, isso. Pelos mesmos pais. Uma vê os pais como sendo repressores, tiranos, e outra como pessoas legais, pessoas que os criaram bem, né? É, mas eu entendo que os mesmos pais são diferentes para cada filho. No trato com cada filho. Porque cada filho nasce em uma fase, o primeiro sempre ele é mais cobrado, geralmente ele tem que ser mais perfeccionista, ele é mais superprotegido, né? Então, geralmente, ele sofre uma pressãozinha maior. Então, de acordo com o momento, com o aprendizado desse pai, a disponibilidade que eles têm de crescimento, eles vão perceber erros e acertos e vão fazer diferente no segundo vínculo com o segundo filho. Então, é... Eu digo assim, quando ambos têm idades semelhantes, um nasceu um ano depois, mais ou menos. É pior. É pior, porque a gente fala em psicologia que a introjeção do não é a partir dos dois anos. Então, às vezes, as pessoas querem ter filhos muito próximos para que vivenciem as mesmas fases e tratam o mais velho como se fosse adulto. Como se fosse mais velho e não é, são dois bebês como se fossem gêmeos. Então, às vezes, você pega e protege o pequenininho, o pequenininho fica com a mãe, o mais velho fica com o pai, aquilo ali para ele não entender. Então, a gente começa a ver um incômodo, uma restrição de afeto que não é a intenção dos pais, mas a maneira como ele percebe isso pode limitá-lo perante a vida. Então, o X da questão é a forma como eles estão enxergando os pais a partir da forma como foram tratados. Isso. Não necessariamente como os pais sejam. Não, não é a intenção que o pai tem, mas o que ele precisou, como ele pôde perceber naquele momento. E a terapia, a ajuda do pastor, a ajuda de profissionais, é justamente isso, para ele entender que foi feito o melhor que podia ser feito. E que ele pode reeditar e pode buscar novas escolhas. Verdade, verdade. E essa questão de que nós somos, nós vemos, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos como nós somos. Mas antes de vocês responderem, vou compartilhar aqui uma historinha que eu achei bem bacana, bem bacana. Que um velho estava sentado assim lá na entrada de uma cidade e, de repente, chegou um forasteiro, né? Estava ali, queria pesquisando para ver se ele viria para aquela cidade ou não. E esse forasteiro perguntou para o velho como eram as pessoas daquela cidade. Aí o velho respondeu para ele, como é que você, de onde você está vindo? Ah, estou vindo da cidade próxima. E como é que você, como eram as pessoas da outra cidade que você estava? E o forasteiro respondeu, eram maravilhosas. Eu era muito feliz lá. As pessoas eram bondosas, generosas e sempre ajudavam quando alguém estava com dificuldade. E o velho respondeu, você achará as pessoas aqui muito parecidas com as pessoas da outra cidade. Passou, daqui a pouco vem um outro forasteiro e faz a mesma pergunta para o velho, né? E o velho faz a mesma pergunta para ele, como eram as pessoas da outra cidade onde você estava? E o forasteiro respondeu, era um lugar horrível. As pessoas eram mesquinhas, mas ninguém ajudava ninguém. E o velho respondeu, provavelmente você vai achar aqui as pessoas muito parecidas com as da outra cidade. Perfeito. Moral da história. É uma ressonância, ecoa aquilo que nós somos, né? Na física quântica, os polos, os mesmos polos se atraem. Os polos opostos se repelem nos relacionamentos também, assim. A gente precisa, quando a gente vem com uma disponibilidade, com uma energia de busca, de afeto, de carinho, você vai canalizar essas pessoas. Então, vai ressoar dessa forma. O oposto é verdadeiro também. Faz sentido, né? Porque é isso mesmo, né? Porque a gente acaba enxergando aquilo que a gente quer enxergar. Como a gente aprendeu, né, Celeste? Como a gente aprendeu. Eu tenho uma família em que tudo era muito amargo, tudo era muito sofrido, tudo era muito lamentado, né? Então, eu tendo a olhar a vida de uma maneira pesada. De uma ótica mais pessimista, né? De uma ótica mais pessimista, né? E se eu conseguir, se eu fui estimulada, se eu tive afeto, se eu tive carinho, eu vou acreditar que o mundo que vai me cercar durante a minha vida seja um mundo também favorável. É o entendimento de que nós projetamos no mundo aquilo que está dentro de nós. E da mesma forma que eu vou enxergar esse mundo, é um mundo mais amigável, é um mundo mais positivo, né? Um mundo capaz de gerar as respostas que eu quero, eu vou interagir com esse mundo no sentido de fazer acontecer também as coisas mais positivas, as pessoas trazerem, né? Reagirem positivamente à minha pessoa, os nossos relacionamentos, eles serão mais positivos, né? E dar oportunidade para as pessoas que não estão nessa sintonia, terem uma referência também, porque às vezes a pessoa quer mudar, mas ela não tem o referencial. Verdade. E a partir do momento que ela se sente mal, está se sentindo sucumbida na outra polaridade, ela poder perceber que existe uma outra possibilidade. Perfeito. Tem uma pergunta de telespectador aqui para vocês que é o seguinte, será que lá no fundo, no fundo, no fundo, a gente sempre sabe qual é a resposta certa, qual é o caminho certo, mas a gente sabe, mas vai pelo menos. Não quer saber. Não quer saber. Eu não diria que a gente sempre sabe, né? Mas eu diria que grande parte das vezes nós sabemos. Nós já nascemos nesse mundo com a capacidade de cernir entre as coisas. Eu creio que muitas pessoas tomam decisões em suas vidas, mas aquelas decisões não foram baseadas naquela vozinha que vinha lá do fundo de seus corações. E quando elas, usando uma expressão popular, né? Elas dão com os burros na água, né? Elas dizem, puxa vida, por que eu não segui minha intuição? É o que alguns chamam de intuição, né? Seria essa vozinha que vem lá de dentro, né? Existem pessoas que têm uma maior tendência à sabotagem, à autossabotagem. Então, essas pessoas, elas buscam de alguma forma que a coisa não flua certo para elas se vitimizarem. Porque é a maneira que elas encontraram na vida de serem acolhidas. Então, para a gente fechar esse bloco, tem uma fórmula? Tem um guia, um tutorial que possa ajudar a gente a fazer as escolhas certas? Ou é isso absolutamente aleatório? Eu penso que, primeiro, você tem que botar foco, né? A intenção da sua escolha. Você tem que ver os benefícios dela. Benefícios no sentido de perdas e ganhos, tá? E você tem que ter, investir amor nessa escolha para poder fazer com que ela gere um bom resultado. Por mais que nela haja perdas. É fundamental você saber quem você é. Quando você não sabe quem você é, você não chega a lugar nenhum. Perfeito. Como se diz também em alguns lugares. Você só vai fazer boas escolhas, saber a intuição, benefícios, quando você sabe quem você é, quando você tem uma boa autoestima, um bom autoconhecimento. Você sabe o que você é, você tem uma boa autoestima e você sabe onde você quer chegar. Com aquela certeza de que quando a gente faz uma escolha, a gente está escolhendo. Mesmo, é um caminho, né? É um lado ou outro. Não dá para querer tudo. Tem o pesar. Tem que pesar. Tem o pesar. Tem que pesar e tem o pesar. Perfeito, perfeito. Isso aí, eu vou para o nosso último intervalo, a gente volta já já. E aí, apesar de tudo, eu quero fazer a pergunta-chave do nosso programa. Escolha tem poder? Como é o poder das escolhas para as nossas vidas? Intervalo. É isso aí, queridos. A gente falando aqui, né, sobre o poder das escolhas, certos de que nossa vida, ela é feita de escolhas o tempo todo e que a gente tem que fazer as nossas opções. Jesus, a Bíblia, ela é absolutamente clara quando ela nos diz que a gente não tem como servir a dois senhores, a gente tem que fazer a nossa escolha, né? E isso vai definir os rumos da nossa vida, com certeza. Você tem feito as melhores escolhas, você tem aí se pautado no conhecimento da palavra, no conhecimento de você mesmo, né? Aquilo que você tem como aspiração para a sua vida, isso é fundamental, fundamental. Escolha tem poder? Eu vou fazer três perguntas numa só, no meu combo aqui, no meu combo aqui. Escolha tem poder? O Satanás pode interferir nas nossas escolhas? E livre-arbítrio é a nossa maior arma de poder pessoal? Bom, eu diria que nós temos o poder de escolher, em primeiro lugar, né? Assim como quando as pessoas perguntam, oração tem poder? Eu falo, Deus tem poder, nós oramos e Ele age com poder. A escolha tem poder? Nós escolhemos e as nossas escolhas nos levarão a situações em que nós teremos que decidir o tempo todo o que fazer ou não naquilo que é projetado a partir delas. Satanás, por exemplo, tentou o Senhor Jesus no deserto. As famosas tentações, por exemplo, transformar pedras em pães. Então, Satanás, ele exerce uma influência sobre nós. Ele vai numa necessidade, numa carência tua, né? E ó, vai lá. Ele analisa as nossas necessidades, analisa as nossas fraquezas e procura agir com base nas nossas fraquezas ligadas às necessidades. Mas nós podemos dar ouvidos ou não à voz de Satanás. E a questão da escolha surge desde o Jardim do Éden, quando a serpente tentou Eva e Adão para comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali o ser humano esteve entre a cruz e a espada, né? Foi a primeira possibilidade de uma escolha que fugisse da vontade de Deus. E Adão e Eva deram ouvidos a quem? Deram ouvidos a Satanás. E veja o problema que nós temos até hoje. Então, nós temos que dar ouvidos sempre à voz de Deus, não à voz da serpente, que ainda anda rastejando por aí. É verdade. Não tem mais nada para responder. Respondeu tudo. Acabou. Acabou, né? Ponto final. Mas é bem isso que ele colocou. Eu acho que o inimigo tem poder quando Deus não está na situação. Quando Deus está, nós estamos conectados com Ele, com o nosso coração, com a nossa intenção, com o nosso, nos perdoar por não acertarmos sempre, né? Sermos mais flexíveis com as posturas e determinados a crescermos, eu acho que aí não tem poder nenhum. Não tem brecha. Se não tem brecha, Ele não entra. Eu acho isso mesmo, né? Quer dizer, não é a escolha que tem poder, mas Deus nos deu, sim, um instrumento fantástico, né? Que é o livre-arbítrio. E olha que nem Ele força a barra, né? Nem Ele força a barra. Mesmo Ele sabendo qual é o caminho melhor, Ele nos deixa escolher. Aí. A decisão é sempre nossa, o que é muito bacana. É isso aí. É decidirmos e crescer ou estagnar. A decisão é pessoal, né? É isso aí. É isso mesmo. Muitíssimo obrigada pela presença, pela participação, pelo debate aqui hoje, né? Eu achei o máximo. Muito obrigada. Isso aí. Possamos estar juntos mais vezes. É isso aí. E, como a gente sempre fala aqui, né? A escolha é nossa. A mudança vem a partir de nós. Nada muda se você não mudar. Nada muda se você não tomar uma decisão. E a melhor decisão que a gente pode tomar é aceitar Jesus como salvador. Porque a partir daí, com certeza, a nossa vida, ela pode ser completamente diferente. Obrigadíssima pela sua presença, pela sua companhia aqui conosco também. Terminamos o programa, você já sabe, com boa música. E quem canta pra gente hoje é a Bruna Olli. Paz! Hoje eu quero expressar a ti O que eu sinto no meu ser Sobre a tua Deus Por tudo que eu alcancei Em ti Mesmo sabendo que não sou merecedor Procurei encontrar o melhor em mim Pra te dar como oferta agradável Descobri que eu descobri que o meu tudo é menor Do que te ter em mim, Senhor Quanto mais eu recebo, percebo É então que de ti eu sou mais dependente Sempre vou te adorar e jamais irei deixar de te dizer Que eu desejo a tua presença neste lugar Pois eu sei que onde há vidas o mal não pode estar Que a gente escada anota no meu cantar Que o som me esconda Que o som me esconda Que o som me esconda Eu desejo a tua presença neste lugar Pois eu sei que onde há vidas o mal não pode estar Que a gente escada anota no meu cantar Que o som me esconda Que o som me esconda Procurei encontrar o melhor em mim Pra te dar como oferta agradável Descobri que o meu tudo é menor Do que te ter em mim, Senhor Quanto mais eu recebo, percebo É então que de ti eu sou mais dependente Sempre vou te adorar e jamais irei deixar de te dizer Que eu desejo a tua presença neste lugar Pois eu sei que onde há vidas o mal não pode estar Que a gente escada anota no meu cantar Que o som me esconda Que o som me esconda Eu desejo a tua presença neste lugar Pois eu sei que onde há vidas o mal não pode estar Que a gente escada anota no meu cantar Que o som me esconda Que o som me esconda